O que acontece aqui? O que acontece aqui? Pode crer, esse é o recado É duelo de MC Garbãoz ainda não está preparado Mano, honra aqui Porque você pôs o nome pra quem Você não é homem pra subir Eu chego aqui nessa de que ti Você sabe que eu subi Meu mano, é só pra te destruir Mas, mano, é só a caminhada É nacional, o bagulho já é adversário Então não pega nada Então, meu mano, sai da frente É o trem bala da norte chegando agora E quebrando todas as correntes Você entendeu? É um papo meio inteligente Mano, cuidado com a onda da corrente Com a onda da maré E você pode botar fé Que é o bonde da zona norte Chegou, vai ficar de pé Mano, não é papo de mané Eu já passo essa visão Não passei, você sabe como é que é Já trocou muitas vezes Você sabe que isso é freguês Bagulho, o gol já chega aqui Me decou, toca a face Bagulho que é pra acabar Você aqui nessa pista Cardoso, muito prazer Mano, mata a la vista Vai embora, aqui cê chora Seu rap não é da hora Firmo o toco, não comemora Aí, vem geral Vem, 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 vem Tudo bem, se eu falo até dias tá na vista Só que eu cheguei e vou mudar o ponto de vista Tudo bem, se eu não é o Solvester Stallone Cê não tá rimar bem O seu freestyle hoje o Stallone Está longe aqui Seu seu MC Infelizmente hoje aqui Cê vai sucumbir Tudo bem, só que você chacota Falou de maré no hip hop igual Eu tô nadando de costa Isso que cê não compreendeu Por isso que eu faço O seu freestyle já se fudeu Você falou que eu não Toca batizado Se eu tô com o mic na mão Pode crer que hoje eu tô preparado Me sumar aqui Preparo físico e mental Por isso que eu faço O rap sim imunitual Tudo bem, se eu rimo na moral Só cheguei pra aceitar O seu córtex cerebral Isso que cê não consegue nem pensar Só que irmão, o papo Rap pra somar Céu da lua Só que eu te mando pra puta que pariu Entre Apocalipse, filho E hoje a lua te traiu Aí, vem, 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 vem Uou, 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 uou É o da lua A lua já te traiu improvisado Só que eu sei que no freestyle você é fraco Pode crer, eu faço freestyle sem ladainha Sai do hip hop igual a tocar a guitarra com um chimpinha Só que cê não consegue, irmão Por isso que eu faço freestyle aqui na introdução Só que eu rimo e eu vou fluindo É chimpinha, só que eu vou te afetar mais do que o chumbinho Só que aqui eu papo pra cima E hoje eu atropelo parceiro igual uma alopomotiva Só que eu rimo na improvisada Só que cê não pede na cama que é maria fumaça Só que não consegue encaixar Isso que eu faço freestyle pra não comentar Na sua mente eu chego Hoje eu atribuo lá E hoje, irmão, aqui eu faço rima É de ter pra somar Tudo bem, já que é a tribulação Eu faço nessa questão Hoje já que é a improvisação Tudo bem, eu te mato igual Yakuza Vou te deixar mais perdido no que o Triângulos da Bermudas Vem, vem, vem Aê, aê Vai morrer, vai morrer Não tô ouvindo, vem Vai morrer Pode crer, cê é duelo de MC E o cara que passar pode representar o Brasil Molo, eu te considero cê é até um poema em si Mas o seu erro foi me mandar pra puta que pariu Respeita minha rainha Não fala ladainha Que onde eu estou parceiro, você não caminha Mano, eu acabo com cê até amanhã No NAC cê nada de costa, eu sou leviatã Então firma seu corpo que eu cheguei pra te pisar Tem muita coisa boga e eu cheguei pra te comprar Cê falou da minha mãe, isso aí é respeito Porra a sua caminhada e bate no peito Porque está filmado, tá no vídeo Então parceiro, mano, não vai se achando incrível Agora você faz assim Mas quando cê tava com a porra do mic na mão Tava encostando em mim Então cê seja homem Que eu não vou bater no C Cê entendeu, é só pra te dizer Parceiro, eu chego e com cê é só strike A arma que eu vou usar com cê é só o mic E as cordas locais Não são papos de animais Mano, respeita os meus familiares, os meus ancestrais O bagulho é louco Família Sagrada, quem que vota? Fala aí, meu senhor Voto de Demorou vai para a minha esquerda Para a Dalu e agora é com vocês Quem vota na minha direita em Cardoso Mão pra cima e barulho Quem vota na minha esquerda em Dalu Mão pra cima e barulho Da Lista na próxima faca E aí 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 E aí